Para a autenticação de dois fatores na plataforma STX, acesse sua conta. Após isso, navegue até a aba de meu perfil que você encontra aqui no botão superior direito ou no menu lateral esquerdo. Na seção de meu perfil, abrirá as informações pessoais da conta, navegue até a seção autenticador Google, clicando sobre este botão. Na seção do autenticador, role para baixo onde verá um QR Code e um código abaixo dele. Se você está fazendo este procedimento pelo celular, copie o código mostrado e vá até o aplicativo do Google Out, igual a este mostrado na tela. Caso você não tenha, baixe na loja de aplicativos do seu celular. Com o aplicativo aberto, cole o código selecionando a opção de baixo ou se estiver usando o computador, abra a câmera do celular. E faça igual eu, escaneie o QR Code e insira o código mostrado no aplicativo. Pronto, autenticador cadastrado com sucesso. Para remover o autenticador, basta inserir novamente o código neste campo e pronto. Autenticador removi com sucesso.